Salve torcida do Palmeiras! Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Será que tem estrela? Hendrick decidiu todas as finais que disputou em 2022. Enquanto não estreia pelo time de Abel Ferreira, Hendrick continua dando show nas categorias de base. Ontem, 25, a joia alviverde decidiu mais uma final na temporada, foi dele o gol que deu ao Palmeiras o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, na vitória de 1 a 0 sobre o arquirraival Corinthians. Hendrick parece não sentir o peso de decisões. Das três finais que disputou na temporada 2022, o jovem de 16 anos balançou as redes em todas. Na primeira decisão do ano, Hendrick foi o responsável por abrir o placar na goleada de 4 a 0 sobre o Santos, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 25 de janeiro. Foi o primeiro título da competição na história do clube alviverde. Seis meses depois, Hendrick voltou a chamar a responsabilidade em uma decisão, desta vez contra o Vasco, pela Copa do Brasil Sub-17. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras muito. Obrigado! Foram dois jogos entre paulistas e cariocas, e o menino de 16 anos só não fez chover, dois gols na partida de ida, 4 por 1, e outros dois no duelo de volta, 2 por 4. Detalhe, um gol a menos de Hendrick no somatório e o título seria decidido nos pênaltis. Ontem, 25, a expectativa era de mais uma grande atuação de Hendrick, e, como sempre, ele correspondeu. O gol do título veio aos 18 minutos da etapa final, após ele carregar a bola perto para dar entrada da área e acertar um belo chute cruzado, de canhota. Na temporada atual, Hendrick acumula 20 gols em 26 jogos pelos times de base. Ele foi vice-artilheiro da Copinha, 6 gols, maior goleador da Copa do Brasil Sub-17, 8 gols, e, apesar de fazer, apenas 3 gols na campanha do Brasileirão Sub-20, foi às redes nos jogos mais decisivos, nas duas semifinais com o Atlético e na decisão contra o Corinthians. Hendrick foi relacionado para apenas uma partida da equipe principal, contra o Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão, mas ainda não ganhou uns minutos com o técnico português. Eu não estou nem um pouco ansioso. Eu sei que Deus tem o tempo certo de tudo e o Abel, Ferreira, também. Ele é meu técnico no profissional, então vou acreditar nele, vou confiar nele. Como eu sempre falei do que o pessoal falou sobre o Mundial, ele estava certo, disse Hendrick após a vitória no Clássico de ontem, 25. E aí torcedor do Verdão sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do Palmeiras para você. E aí torcedor do Palmeiras para você.